Olá, uma ótima noite pra você. Nós damos início a mais uma edição do programa Guarapuava em Pauta. E hoje eu estou aqui num tapete vermelho que dá a entrada ao clube Guarapuava Esporte Clube, né? Olha, o Guarapuava Esporte Clube está comemorando 80 anos de existência. É um jantar maravilhoso, um cardápio que é uma delícia, muita gente linda, o salão está todo lotado. A gente vai passar pra você imagens aqui do Guarapuava Esporte Clube. Então hoje, no Guarapuava em Pauta, você vai saber quem esteve no aniversário do clube, né? Você vai também, a gente vai ter as entrevistas, vai ter um programa aí bem legal pra você. Guarapuava Esporte Clube, 80 anos. Guarapuava Esporte Clube. Guarapuava Esporte Clube. Guarapuava Esporte Clube. Hoje nós queremos convidar cada associado que aqui se encontra para juntos fazermos uma grande confraternização. Além de estarmos aí alguns dias do Natal, do final do ano, chegando 2007 por aí, nós precisamos enaltecer nessa noite de hoje todas as conquistas do Guarapuava Esporte Clube. 80 anos do nosso clube. Muito bem, e aqui ao meu lado nessa noite bonita, né, que a gente está prestigiando hoje, são 80 anos do clube Guarapuava Esporte Clube. Eu acredito que o Ademir, quando era criança, aliás, você é Guarapuavano? Sou Guarapuavano. Então, você era criança ou você já tem aí saudade do teu tempo de criança com o Guarapuava Esporte Clube? É, eu fui atleta do Guarapuava Esporte Clube e o Guarapuava é um dos maiores clubes do Paraná. É um clube com tradição, clube que já teve futebol profissional, já conseguimos até ganhar do Curitiba aqui. Então, eu fui atleta, atleta amador do Guarapuava e sempre participo de todos os eventos que o Guarapuava oferece aos sócios. E hoje o Ademir, até ali no, quando a diretoria, né, tomou posse, falou do clube e tal, lembraram também do nome do Ademir, porque hoje ele é uma autoridade, ele que é uma autoridade, mas hoje ele está também representando a Câmara Municipal do Ademir. Como é que você aceita essa meta agora, né, para 2007? Como que vai ser para você as metas que você tem? Como é que vai ser esse desafio 2007? Silvana, agora eu acho que a Câmara realmente está tomando o seu lugar, porque a Câmara há muitos e muitos anos é o prefeito municipal que manda na Câmara Municipal. E como esses últimos dois anos, também foi o prefeito municipal que mandou na Câmara Municipal. E agora estamos retomando, é um outro poder, o poder executivo é um poder, o legislativo é outro. Nós vamos, com certeza, fiscalizar e fiscalizar muito o prefeito municipal e temos certeza que com isso quem vai ganhar é a população do Guarapuava. Então, para 2007, você já tem aí as suas metas, você já tem os seus planos, os seus projetos, como é que está 2007? Eu, em 2006, eu fiz, eu entrei na Câmara Municipal com 12 ou 13 projetos, alguns aprovados e alguns rejeitados. Agora, mais que tudo, vamos ter que administrar a Câmara em conjunto com os outros vereadores e também trabalhar tudo aquilo que for melhor para a comunidade. Então, o nosso objetivo principal vai ser a população do Guarapuava. E fazer uma administração com harmonia, com muito companheirismo, com muita conversa com os outros vereadores, muita conversa com o poder executivo, mas nós no nosso canto e ele no dele. Ele é executivo, ele vai executar e nós vamos fazer os projetos de lei e vamos fiscalizá-lo. Ok, obrigado, sucesso para você, ministro. Obrigado a você, Silvano, e obrigado a todos os telespectadores da TV Araucária. E aqui ao meu lado, meu querido amigo Sérgio Russo. O Sérgio Russo, além de ser amigo, ser uma pessoa querida, companheira, o Sérgio Russo, ele é, claro, secretário de turismo e ele tem muita coisa boa para contar para a gente. Vamos começar falando do Guarapuava Sport Club, que você, eu sei que não é Guarapuavana, eu sei que você não teve uma infância aqui, mas você, eu já encontrei você, Sérgio, em alguns eventos aqui no Guarapuava Sport Club. Um deles foi um jantar meu, até que você ficou meio impressionado. Como é que é o Guarapuava hoje para você? Como que você acha, como que você aceita o Guarapuava Sport Club na Sociedade Guarapuava? Bom, sem dúvida, em primeiro lugar eu sou Guarapuavana, porque já estou quatro anos, mais de cinco anos aqui, e o prefeito disse que quando um está cinco anos já é Guarapuavana. Já está naturalizado. Então já somos Guarapuavana. É o seguinte, é importante o esporte, o Guarapuava Sport Club, é um dos clubes mais importantes da região, né? E ele tem uma história de 80 anos, não é fácil chegar a 80 anos. Ele está em um topo muito importante da vida dele, que justamente isso fortalece uma parte social importantíssima de Guarapuava, que é aquela convivência que devem ter os Guarapuavanos em torno das categorias, das diferentes categorias. Isso é muito importante na União. E isso tem alcançado nestes 80 anos o clube Guarapuava. Então isso é muito importante, até pelo nome, que leva o grande nome de Guarapuava. Então tudo isso vem a sumar a que os associados estem cada vez mais sintonizados com o clube. E isso é muito importante, não é qualquer um que conta com 80 anos. Agora, Sérgio, vamos falar um pouquinho, a gente falou do Guarapuava Sport Club, mas vamos falar de algo que você está dentro, que você entende, que você tem visto a cada dia, Guarapuava crescer, né? Como está bonita a nossa cidade, está iluminada, nós estamos aí no Natal. E como é que está na parte de turismo, Guarapuava lá fora? Como é que ela está sendo conhecida? Como é que você tem visto Guarapuava aos olhos dos nossos colegas de outros estados? Como é que está Guarapuava? Excelente. Eu diria que Guarapuava está em pleno desenvolvimento. Apenas alguns ajustes a fazer, mas Guarapuava tem tudo para dar certo. Ele tem todos os esportes radicais que você queira praticar. Ele tem condições de serra, ele tem condições de montanha, tem condições insuperáveis de lo que se refere a rios, aproveitamento dos rios. Com uma série de esportes náuticos que podem ser desenvolvidos e que estão sendo desenvolvidos. É muito bonito ir a Jordão, por exemplo, e ver passar jet ski, jate, veleiro, né? Canoa. É muito lindo isso. E isso é turismo. Vem de outras regiões, de outras partes, até do país, até de fora do país, né? E isso é muito salutar. Outra coisa importante foi o grande evento de Natal. Nós estamos no livro do recorde, estamos com 3.088 pessoas participando em um coral de crianças, que isso não acontece no mundo, né? Vestido de anjo. Ou seja, todas as criancinhas vestidas de anjo, 3.088, e saiu no livro do recorde. Então, é um recorde mundial. Terá muita gente que virá a nossa cidade por causa disso, como quando se vai a Gramado, como quando se vai a Canela, a ver o Natal Luz. Outra coisa importantíssima é a iluminação da catedral. É muito bonito ver a nossa catedral. Música 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 E aí 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 E aí